Os caras são fortinhos, né? Eu que sou fraco demais. Fala, galerinha! Beleza? Esse Quest Game Brasil na hora tem pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruit. E é isso aí, galera. Dessa vez eu vou aqui, tá indo pra próxima ilha, tá? Que é no level 120, se eu não me engano, tá bom, galera? Não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal. Coloca o clima pra você pra bater a meta de inscritos. E também, pode ver o canal crescer, galera. Tamo junto, é nóis. Lembrando que temos o nosso grupo do Roblox, que tem várias roupinhas lá. Não tem tantas assim, tem poucas. Que são de 5 a 7 Robux. Mas, se você puder tá adquirindo lá, vai tá ajudando bastante o canal. Mas, caso você não possa, não tem problema. É só você clicar em uma lá. E marcar a estrelinha de favorito, que vai tá ajudando bastante. Lembrando também, temos o nosso grupo do Discord, que vai tá na descrição, galera, do vídeo. É, não esqueça de deixar o seu like aí, galera. Tô contando com apoio de vocês, hein. É, pra quem não viu, eu tô aqui na ilha, acho que é Mind Town, que fala. Eu derrotei o boss, né, daqui. E, será que dropou, galera, a espada? Será? Hum, assista o vídeo lá, que eu vou tá ali deixando o link caro com isso pra vocês estarem descobrindo. E vamos lá, galerinha. Ih, mano. Acabou de spawnar aqui, vou lutar com ele de novo, hein. Mas essa luta aqui, eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Vamos lá, peraí, já volto. Galerinha, voltando aqui, né. É, assistam lá o próximo vídeo lá com o de aqui pra vocês, tá bom, galera? Pra vocês estarem aí, dando aquela moralzinha, valeu? Acho que ninguém mais vai querer assistir, mas assistam aí, galera. Assistam aí, quem não assistiu ainda, pra tá dando aquela ajuda aí, aquela fortalecida. É, garoto, vamos lá. É, nossa, eu tenho que ir pra vila que... Ela te... É pro level 120, galera. E se eu não me engano, lá tem um boss também. Vamos lá, galera, vamos lá. Peraí, deixa eu ver onde é. Nem lembro mais onde é, galera. Olha aí meu barcão aí agora. Saí do botinho, galera, aí, ó. Tô virando um burguês, hein. Tá, aqui é a ilha inicial. Deixa eu ver. É aquela ilha ali, será? Mano, eu fico meu perdidão aqui, cara. Eu acho que é ali, hein. Não, não é ali. Eita, velho, me perdi. Ah, é ali, ó. É lá, galera. Lá embaixo. Onde tem... Aquela, parece até várias torres lá, apontando pra cima. Cara, o ruim daqui... É que... É que... Eu acho que eu tô como procurado, né. Então vai... O pessoal vai querer me matar aqui, velho. E o ruim que eu tô level baixo ainda. Eu tô level baixo. Mas vamos lá, mano. Tem essa não, hein. O bichinho tá com a cola aqui, mano. Pesado, hein. Tá pesado. Tem que me passar a dispara aqui, ó. Serra de tubarão, mano. Não sei se ela é muito boa, né. Mas... Em comparar... Deve ser melhor do que é que eu tava, né. Aquela... Triplo... Katana. Porque... Dropa de boss, né. Mas a gente quer dizer muita coisa também, não, né. Vamos lá. Vamos dar um par aqui. No level 60, libera a segunda habilidade. Chegamos aqui, galera. No... Marine Fortress. Opa. Nossa, o pariu. Tá ótimo aqui, vai. Aí, galera, ó. Sempre que vocês chegam num lugar novo, ó. Vocês... Já devem tá careca de saber. Mas caso não saibam ainda, ó. Vem nesse cara aqui, ó. Set Spaw Point. Clique em aceitar. E depois dá mais um clicozinho. Porque senão, se eu morrer, galera. Vou voltar lá pra última... Que eu dei. Ah... Como é que eu falo? Vou voltar lá pra onde eu tava... Na última... Ilha que eu dei... Set... Checkpoint. Opa, um baúzinho aqui, ó. Sempre eu vou pegar, né, galera. Agora eu tenho que procurar... O cara da missão, mano. Cadê o cara da missão, velho? Deixa eu estar aqui. Opa. Hum... Será que essas armas são boas, galera? Me diga aí no comentário se vale a pena comprar elas. Valeu? Porque eu não sei. Deixa eu ver aqui. Ah, opa. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Vamos lá, mano. Passa a missão aí, ó. Suboficial. 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 Vamos lá. Aqui, ó. 120. Suboficial. N9. Deve dar 6k. De din din. E... 180. Vamos dar uma farmadinha aqui, galera. Rapidamente. Peraí. Aqui. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, galera. Onde vocês devem ir, né? Mano, vamos ver se essa chifada aqui é boa. Vamos ver. Ô, irmão. Tô... Eita, mano. O cara vai me matar aqui. Suba. É, garoto. Os caras tão vindo aqui, mano. Eita. Nossa, tô quase morrendo. Isso é melhor ficar usando essa... Opa. É, era bom que dá pra acertar de longe. Ai, não, mano. Demole. Poxa, eu caí, velho. Caraca, demole agora, hein. Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Tô gostado aqui. Ai, maluco. Toma. Segue aí. Vai pra água. Olha os caras que me mataram aqui, mano. É vocês, hein. Toma. Olha o cara, mano. Os caras tão fortinhos, né? Eu sou fraco demais. Caiu na água um vacilão. Toma. Boa. Os caras aqui, mano. Os caras querem tretar, hein. Subam. Boa. Toma. Já foi um, tem que matar oito. Ai, não, não, mano. Cara, que eu errei o botão, galera. Vai ficar difícil, assim. Nossa, muito ruim nesse jogo, cara. Mas vou melhorar, vou melhorar. Calma aí, galera. Aqui, ó. Vai pra lá. Ai, mano. Toma. Vou pra cima. Ih, por um pouco. Toma. Eita, corre, me matou de novo o cara aqui. Toma. Sobe. Eita, corre, me matou de novo o cara aqui. Vai morrer na faquinha, vai morrer na faquinha, mano. Nossa, mano. Que isso? Eu acho que eu vou cortar isso do vídeo, vai ficar muito feio. Vou pegar o dinheirinho aqui, ó. Agora se vocês morrem, mano. Na moral, hein. Eita. Morre aí, me... Caraca. Boa. Aí sim. Calma. Dá espaço aí, mano. Matar o cara aqui, hein. Boa. Que? Não acredito nisso. É, galera. Vou finalizando aqui. Vou fazer essa missãozinha aqui, dando uma upada, valeu? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí, que não se inscreveu no canal. Coloca o seu like pra ter mais inscritos. E também, valeu pra nós conhecer. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.